Olá! Olá! Boa noite, galera! Estamos aqui reunidos com pessoas ilustres e começamos esta semana de atividades do curso de Direito aqui de Três Lagoas e também da Universidade de Goiás com o professor Maurício, a FIRB com a professora Larissa e seus alunos, a OAB com todos os seus convidados. Então, estamos aqui reunidos em grandes expectativas e ansiosos e sede de saber. Oi! O projeto ASA, Além da Sala de Aula, ele é um projeto iniciado com a professora Daniele Mamede, a Fadir em Campo Grande, e comigo, o professor Heloísa Portugal, e tem por objetivo, como vocês viram na nossa doze vinheta, trazer conhecimentos além da sala de aula. E hoje, vamos trazer nosso querido professor Flávio Martins para iniciar esse semestre. Temos que registrar também os alunos da FAMP, nossa parceira, nesse evento, com o professor Maurício. Nesse momento, eu convido a professora Cariciele Longo, nossa digníssima coordenadora do curso de Direito do Campos Três Lagoas, para dar as nossas boas-vindas, calorosamente. Boa noite a todos. É um imenso prazer inaugurar o nosso semestre letivo no curso de Direito do Campos de Três Lagoas, da nossa UFMS, é sempre um prazer receber ilustres convidados, como o professor Flávio Martins, e em nome, professor, de todo o nosso curso de Direito, bem como do nosso campus aqui de Três Lagoas, eu desejo boas-vindas, ainda que de modo virtual, e agradeço imensamente, em nome de todo o nosso curso, a oportunidade que o senhor nos confere hoje. Então, em nome de todo o nosso curso, muito obrigada. Eu estou muda, desculpa, gente, por todo mundo me avisando que eu estava muda. Emoção de estar aqui, tá vendo? Ai, fiquei até com vergonha, desculpa a vergonha que eu não tenho. Então, voltando, gosto de trazer sentimentos para a apresentação dos nossos palestrantes. E hoje, com bastante sentimento e sentimentalismo, reúne aqui conosco três pessoas que me são muito especiais. A primeira delas, o nosso ex-aluno da casa, o professor Maurício Ferreira, que vai ser nosso debatedor. Professor Maurício, muito bem-vindo, é graduado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campo CPTL, mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também. Professor de Direito da Faculdade Morgana, pesquisador em Direitos Humanos, Pessoas Idosas e Envelhecimento Populacional. Também conosco, para ser o debatedor, o nosso querido presidente da OAB, com doutorado em Direito, Sistema Constitucional e Garantia de Direitos pela IT. Ele é advogado, professor também, e nosso presidente da seccional da OAB. E também o nosso querido palestrante, o nosso professor Flávio Martins, que carinhosamente e de imediato aceitou o nosso convite. O professor Flávio, eu tenho um carinho imenso pelo senhor. O professor Flávio é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade Santiago de Compostela, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e dispensa maiores apresentações, porque o seu nome o precede, professor. Com muito carinho, os nossos componentes e nossos debatedores. Convido, então, inicialmente, o professor Flávio para a sua aula, que eu não chamo nem de palestra, professor. Cada vez que nós nos encontramos, eu aprendo muito. Obrigada, professor. Professora Heloísa, Portugal, primeiramente, muito obrigado pela apresentação, tão carinhosa, tão gentil. De fato, no primeiro momento em que a senhora me convidou, de imediato já aceitei. Já estivemos juntos outras vezes no Mato Grosso do Sul, seja em Três Lagoas, seja em Curumbá. E é um prazer estar novamente na companhia da senhora, embora virtualmente, dessa vez. A doutora Cariciel, coordenadora do curso da UFNS, muito obrigado também pelas palavras iniciais. Aos demais componentes dessa mesa virtual. E a você, meu caro amigo, minha cara amiga, que está assistindo a essa palestra aí do seu celular, do seu computador. Boa noite para todos vocês. Essa noite, eu confesso para vocês que reúnem-se em mim duas emoções muito distintas. Primeiro, uma alegria, uma felicidade de ser convidado novamente para dar uma palestra para todos os amigos de Três Lagoas, para todos os alunos da UFMS, uma universidade que sempre me acolhe de braços abertos, os advogados da região, os alunos de outras instituições, os professores que aqui estão. Enfim, metade de mim é alegria, é honra, é orgulho de estar com vocês. A outra metade, evidentemente, é tristeza, pois hoje foi, até hoje, e espero que seja o último, o pior dia da nossa pandemia de coronavírus aqui no Brasil em número de mortes. Quase 3 mil pessoas morreram só hoje. Enfim, é nessa mistura de alegria e tristeza que nós vamos começar, então, a nossa conversa hoje à noite. E eu queria começar contando para você uma história. Uma história que aconteceu comigo 21 anos atrás, mais de 20 anos. Era a primeira vez que eu estava na cidade de Lisboa, em Portugal, terra dos meus ancestrais. Como era a minha primeira vez na cidade, eu fiz o que todo turista normalmente faz. Eu fui visitar os pontos turísticos principais da cidade. Bem, era uma manhã de sábado, uma manhã chuvosa de sábado. Naquele dia, eu estava num bairro de Lisboa chamado Belém. Esse bairro é mais conhecido pelos pastéis, os famosos pastéis de Belém. Todavia, nesse bairro tem muitos pontos turísticos importantes. Eu estava num lugar chamado Mosteiro dos Jerônimos. É uma construção histórica, secular, que fica nesse bairro. E lá dentro estão sepultadas algumas das principais personalidades da história de Portugal, como Vasco da Gama, o herói da navegação. Luiz de Camões, autor dos Lusíadas. Mas, caminhando pelos corredores daquele lugar, eu vi que no fundo de um corredor, no final de um corredor, tinha uma pequena sepultura, um pequeno túmulo. Obviamente. Fiquei curioso para saber quem era o defunto. Fui me aproximando da sepultura e vi, chegando mais perto que na lápide estava escrito o nome de quem jazia ali. Fernando Pessoa. O poeta português, Fernando Pessoa. Fui me aproximando cada vez mais da sepultura, pois vi que na lápide estava escrita uma frase. Estava escrita uma frase naquela lápide. A frase dizia o seguinte, veja só. Ser todo em cada coisa. Ser todo em cada coisa. Eu cheguei mais perto daquela sepultura e vi que a frase era um pouco mais extensa. A frase dizia assim, Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. E eu fiquei, diante daquela sepultura, olhando para aquela frase por vários minutos. E cheguei à conclusão de que essa mensagem póstuma do poeta português para mim, para nós, é uma lição que devemos seguir adiante e levar conosco em toda a vida. Veja, ser todo em cada coisa. Não importa o que você faça. na sua vida profissional, na sua vida estudantil, em tudo. Ser todo em cada coisa. Ponha tudo o que você é, no mínimo que você faz. Eu posso te garantir, te garantir, pois essa frase eu trago comigo como lição de vida há mais de 20 anos. Eu acredito tanto, mas tanto nessa frase, que eu tenho ela tatuada no meu braço esquerdo. Isso não é uma figura de linguagem, ela está tatuada mesmo. Bem, e eu posso te garantir que se você coloca isso em prática, o universo retribui o seu esforço. Eu vou te dar uns exemplos disso, ok? Eu sou professor de direito constitucional há mais de 20 anos. Há 21 anos eu sou professor de constitucional. E eu nasci filho de uma família extremamente pobre do interior do estado de São Paulo. Sem parentes importantes, como dizia aquela canção de Belchior. Sem parentes importantes vindo do interior. Bem, eu sabia, pois foi o que o meu pai me ensinou. Eu sabia que somente com muito esforço, com muita dedicação. E através dos meus estudos é que eu conseguiria alcançar os meus sonhos. Eu conseguiria conquistar o mundo. Pois bem, há 21 anos sou professor e nessas duas décadas tento dar o meu melhor em absolutamente tudo o que eu faço. quando você dá tudo de si, o universo retribui seu esforço. Por exemplo, lancei há cinco anos publicado pela editora Sarva. E veja que coisa, a cada ano foi publicada uma nova edição. Agora em 2021, já estamos na quinta edição. que veja, para um mercado editorial em crise, para uma economia em crise como a nossa, isso por si só já é um feito. Eu pensei, escrevi o livro cinco anos atrás e lembrei de Fernando Pessoa. Ser todo em cada coisa. Pois bem, pus meu livro debaixo do braço e saí viajando o Brasil inteiro. Antes da pandemia, é claro, eu dava cerca de cem palestras todos os anos. Viajava o Brasil todo. Estive em Três Lagoas nos últimos anos duas vezes. Me lembro de estar na UFMS, me lembro de estar numa outra instituição de ensino da cidade, enfim, isso só em Três Lagoas. Eu rodei o Brasil inteiro com um livro debaixo do braço, apresentando minhas ideias, apresentando uma forma diferente de ver o direito constitucional. Diferente. Porque, olha, você pode me chamar de ingênuo, mas eu acredito no poder transformador do direito. Eu acredito. Sabe aquele livro A Força Normativa da Constituição de Conrad Hest? que ele diz que a Constituição é capaz de transformar a realidade? Eu acreditei nisso. Eu ainda acredito que, através do direito, nós podemos transformar o país num país melhor. Pois bem, fiz o meu melhor ao longo dos últimos anos. Viajei o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Só no Mato Grosso do Sul estive em Campo Grande, estive em Três Lagoas, estive em outras cidades. Isso só pra falar do Mato Grosso do Sul. E foi assim no Brasil inteiro. O universo retribui seu esforço, meus amigos. Eu não tenho parentes importantes, eu não tenho cargos públicos importantes, eu trabalho com o meu esforço, com a minha dedicação. Meu livro se tornou em poucos anos um dos livros de direito constitucional mais vendidos do país. Meu livro é adotado na maioria das universidades brasileiras, públicas e privadas. E no ano passado publiquei uma outra obra mais específica chamada Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. E o livro já esgotou, já está indo pra segunda edição. Eu tô dizendo isso não pra me vangloriar, palestrante que fica se vangloriano é chato ou abessa. Eu tô dizendo isso pra mostrar que você também é capaz. Você também pode. Mas Flávio, eu não tenho parentes importantes, eu não tenho herança, não importa. Você tem o seu esforço e tudo que você precisa está dentro de você. Quer ver uma outra coisa bacana? No ano passado, essa vale pra todos vocês, hein? no ano passado eu decidi lançar um podcast jurídico. Eu não sei se você sabe o que é podcast. Podcast é um programa de áudio que você pode ouvir em qualquer celular. Qualquer celular. Tem vários aplicativos. Por exemplo, tem um que é o Spotify. Talvez seja o mais famoso o Spotify. Mas tem outros. Tem o Apple Podcast se você usa iPhone, Google Podcast. etc. Lancei no ano passado um podcast jurídico chamado Saindo da Caverna. Nesse ano agora de 2021 lancei um segundo podcast chamado O Detrator. Depois eu te explico o porquê do nome O Detrator. Você sabia que esses dois podcasts são o primeiro e o segundo podcast jurídico mais ouvido do Brasil? E o Detrator por exemplo é um dos 30 programas mais ouvidos do Brasil em todas as áreas. E veja quando você for fazer alguma coisa faça com paixão faça com dedicação porque o universo retribui esse seu esforço. Fica aí o convite para todos vocês. Ouça no seu celular esses dois programas. O Detrator por exemplo é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras. é de graça totalmente de graça e você consegue nesse programa de áudio ouvir todas as novidades do direito. Eu entrevisto professores de penal de trabalho e até artistas. Nesse programa dessa semana eu entrevistei o cantor Lobão polêmico cantor Lobão dos anos 80 e 90 mas que continua na ativa. fica o convite procure no seu celular em programas de podcast como Spotify procure por exemplo o Detrator e você vai ouvir o nosso programa semanal totalmente de graça no seu celular. Feita essa apresentação meus amigos a Heloísa gentilmente colocou aqui embaixo um link pela internet que você pode ouvir também o podcast é professorflaviomartins.com.br que é meu site barra podcast portanto você vai poder ouvir os programas também no computador no celular como você quiser. Vamos começar? Seguinte a primeira reflexão que eu queria compartilhar com vocês é que olhando a realidade brasileira olhando a situação do Brasil nas ruas nas cidades nas redes sociais eu confesso para você que olhando essa nossa triste realidade eu me lembro de um quadro uma pintura um quadro espanhol que está no importante museu de Madrid esse quadro veja só esse quadro esse quadro ele foi pintado por Francisco de Goia esse senhor da direita Francisco de Goia esse quadro ele está no museu do Prado em Madrid maior museu da Espanha um dos maiores da Europa esse quadro se chama duelo com porretes duelo com porretes eu queria que você interpretasse comigo um pouquinho desse quadro veja são dois irmãos são dois irmãos se atacando são dois irmãos se digladiando cada qual com um porrete as agressões são tão intensas e são tão profundas que o irmão da esquerda está sangrando no rosto veja que sangue escorre pelo seu rosto vai até o peito as agressões são muito violentas eles estão cegos pelo ódio eles estão cegos pelo ódio e nessa cegueira eles se agridem até a morte e o pior é que como eles estão cegos eles não conseguem perceber o ambiente em que eles estão veja o quadro o ambiente em que eles estão eles estão num lugar escuro sombrio sujo e eles estão atolados até os joelhos numa mistura de sangue lama e sujeira e a cada golpe que um dá no outro vai se afundando mais vai se afundando mais e por que que olhando esse quadro eu penso no Brasil porque veja nós brasileiros cegos pela diferença que nos divide nós nos digladiamos violentamente nas ruas nas redes sociais nas reuniões de família nós nos ofendemos nós nos atacamos cegos pelo ódio cegos pela divisão cegos pela bipolarização talvez nós nessa cegueira não conseguimos ver a situação triste terrível que assola o nosso país e eu não me refiro só a pandemia bem não é só morreram quase 3 mil pessoas hoje mas os problemas brasileiros são profundos são intensos e são históricos eu vou dar um exemplo pra vocês de um problema que me toca demais educação eu não sei se vocês sabiam mas segundo vários indicadores internacionais a educação brasileira é uma das piores do mundo você sabia disso? que a educação brasileira é uma das piores do mundo bem eu vou te dar um dado que não é estatístico é empírico eu há alguns anos eu sou professor em Portugal eu sou professor de um curso de mestrado e de um curso de pós-graduação em Portugal portanto viajo todos os anos a Portugal um país que eu amo muito mas sempre quando eu volto de Portugal eu volto diferente primeiro eu volto mais gordo porque eu não consigo resistir aos docinhos de Portugal mas também eu volto mais triste porque eu vejo os meus amigos professores portugueses colocando seus filhos pequenos nas escolas públicas de Portugal eu disse nas escolas públicas de Portugal e as crianças saem das escolas públicas falando três línguas falando português o inglês e uma terceira língua de eleição que pode ser o francês ou pode ser o alemão pergunto pra vocês as crianças saem das escolas públicas brasileiras falando quantas línguas quantas línguas muito mal muito mal o português enfim meus amigos como nós podemos nos tornar um país próspero justo decente uma potência se o nosso povo vive quase todo na ignorância se temos uma das piores educações do mundo qualquer país do mundo só conseguiu se desenvolver com profundidade a partir da educação do seu povo enfim esse é um problema terrível que nos assola e não é não estou culpando o último governo que está aí há dois anos nem o governo anterior que ficou aí 12 anos isso é um problema histórico ou você acha mesmo que a educação brasileira já foi um exemplo pro mundo inteiro nunca foi nunca foi as universidades as primeiras universidades na América do Sul não foram no Brasil foram no Peru em outros países há muitos outros países na América do Sul que tem uma educação melhor que a brasileira a Argentina a Colômbia o Chile o Uruguai Uruguai nem se compara enfim esse é um problema tão profundo tão profundo que nós todos deveríamos nos unir em torno disso sabe não importa as nossas diferenças deveríamos nos unir para mudar isso de uma vez por todas mas não não ficamos brigando ficamos aí digladiando nas ruas nessa discussão entre usar ou não usar máscaras liberar ou não liberar atividade empresarial implantar ou não implantar o distanciamento social ficamos nos digladiando por tudo por qualquer razão e essa divisão do nosso povo que não é atual vem de tempos atrás mas é é absolutamente intensa essa divisão só interessa aqueles que estão no poder afinal já dizia Maquiavel repetindo imperadores romanos de vida para governar um povo dividido é muito mais fácil de ser governado e manipulado enfim nessa divisão que nos cerca eu tenho bem estou pintando um quadro não muito próspero aliás é um quadro literalmente aqui do meu desse lado é um quadro literalmente mas bem eu sempre gosto de apresentar a realidade e trazer a esperança bem deixa eu trazer a esperança os alemães os alemães eles tem uma teoria que eu adoto no meu livro no meu curso de direito constitucional já no capítulo 1 de tão importante que é uma teoria chamada patriotismo constitucional patriotismo constitucional o que é isso? para você entender essa teoria surgiu na Alemanha depois da segunda guerra mundial depois da segunda guerra mundial a Alemanha foi um país destruído destruído materialmente Berlim foi bombardeada e reduzida a cinzas mas também um país destruído moralmente pois veja como os alemães puderam conviver como os alemães puderam conviver com um regime sanguinário que foi o nazismo o nazismo ele sequestrou torturou e matou milhões de judeus homossexuais ciganos professores tudo isso diante de um silêncio conivente de grande parte do povo alemão grande parte do povo alemão dos servidores alemães dividiam os despojos as propriedades dos judeus sequestrados e mortos aí eu te pergunto como é que o povo alemão pode se recuperar dessa vergonha histórica de ter tolerado de ter permitido um dos regimes mais sanguinários que o ser humano já viu hoje o que une o povo alemão quais são os valores que unem o povo alemão será que é a ideia de uma raça pura uma raça ariana e superior não isso levou ao nazismo então será que o que une o povo alemão é a ideia de uma religião só a religião verdadeira o deus verdadeiro não 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 veja quantas pessoas morrem até hoje para tentar impor suas convicções religiosas a outros não não é isso meus amigos o que une hoje o povo alemão está no quadro é o patriotismo constitucional e leia é um sentimento de identidade relacionada ao respeito à constituição aos valores constitucionais e as instituições democráticas a ideia é a seguinte as pessoas são diferentes os alemães são diferentes e os brasileiros somos muito diferentes muito diferentes nós temos cores diferentes sotaques diferentes culturas diferentes religiões diferentes e ó temos visões diferentes do país alguns tem uma visão mais à direita outros tem uma visão mais à esquerda nós somos diferentes é óbvio todavia existem pontos que nos unem existem laços que nos ligam o que temos que aprender com os alemães é que nós devemos nos aproximar através das nossas semelhanças devemos nos unir naquilo que nos aproxima e não nos destruir naquilo que nos difere porque é o que está acontecendo com o nosso povo nós estamos nos destruindo porque temos diferenças entre nós devemos nos unir em torno daquilo que nos é igual e veja os valores constitucionais são os mesmos os valores constitucionais são os mesmos os valores democráticos são os mesmos porque tirando uma meia dúzia de aloprados que deseja o fim da democracia que sonham com o regime ditatorial existem algumas pessoas que fazem isso existem que sonham com um ato institucional número 5 que suprime garantias ok tem uma meia dúzia que defende isso e são muito barulhentos você muitas vezes pensa que é muita gente porque fazem muito barulho mas é uma pequena minoria a grande maioria do povo brasileiro a grande maioria do povo brasileiro entende a importância da democracia então devemos nos unir em torno disso dos valores constitucionais dos valores democráticos lutando pelas mesmas bandeiras porque se um povo dividido é extremamente frágil é um cordeirinho manipulado um povo unido em torno das mesmas bandeiras esse sim coloca em prática o titular do seu poder bem meus amigos indo na sequência nessa minha mania de dar as más notícias primeiro eu queria te dizer que nós estamos em crise nós estamos em crise não só o Brasil não só o Brasil mas o mundo grande parte do mundo passa por uma profunda crise e o pior que eu não estou me referindo apenas a crise de saúde pública não estou me referindo apenas a crise sanitária que realmente é histórica profunda seus netos vão falar disso assim como nós falávamos da gripe espanhola os nossos netos vão falar da covid-19 e olha que a covid-19 ela já matou mais do que a gripe espanhola já é mais letal do que a gripe espanhola talvez por conta do super povoamento isso é uma outra história mas eu não estou me referindo a crise de saúde pública não estou me referindo a outras crises duas para ser preciso primeiro uma crise democrática o mundo passa por uma crise democrática o mundo inteiro passa por uma crise democrática e tenta e tenta redescobrir tenta reinventar a sua democracia hoje à tarde só para mostrar que é o mundo inteiro que está preocupado hoje à tarde eu participei de uma conferência online com professores portugueses da universidade católica do porto e o tema era como modernizar a democracia através de ferramentas tecnológicas como fazer o povo participar mais da democracia através de ferramentas tecnológicas enfim o mundo está preocupado com os rumos da democracia então temos uma crise democrática no mundo inteiro e temos uma crise constitucional no mundo inteiro falando em crise falando em crise veja essa frase que eu vou te dizer agora é um discurso dito há muitos e muitos anos por John Fitzgerald Kennedy o ex-presidente americano John Kennedy num discurso ele disse o seguinte eu repito a palavra crise no chinês na língua chinesa tem dois símbolos tem dois símbolos o primeiro símbolo significa risco perigo o segundo símbolo significa oportunidade um momento de mudança enfim nós estamos em crise estamos sim crise democrática e crise constitucional é um momento de perigo é é um momento de perigo todavia é nesses momentos de perigo que nós temos que mudar nós temos que nos reinventar portanto crise também é oportunidade Flávio você tem certeza que a gente está em crise mesmo não é exagero não é coisa de professor de história esquerdista não não é verdade é verdade veja veja aqui veja aqui há um cientista político norte-americano chamado Arthur Schlesinger Jr eu falo disso no meu livro curso de direito constitucional ele afirma que as democracias pelo mundo inteiro elas se desenvolvem através de ciclos pendulares ciclos pendulares ou seja as democracias evoluem por um certo tempo e depois elas começam a recuar então as democracias evoluem e depois de um tempo elas começam a recuar esse ciclo como um pêndulo ele dura aproximadamente 30 anos 30 anos as democracias prosperam por 30 anos e depois recuam por 30 anos porque 30 anos bem tem a ver com a mudança de gerações a nova geração inconformada insatisfeita com as promessas não cumpridas pela geração anterior tenta mudar os rumos tenta mudar os destinos as propostas as políticas por isso então é que há esse ciclo democrático de 30 anos aí eu vou te dar uma boa e uma má notícia boa notícia é que nos últimos 30 anos as democracias evoluíram nos últimos 30 anos veja que na América do Sul países que eram ditaduras se tornaram democracias como por exemplo o Chile de Pinochet a Argentina e o Uruguai das ditaduras militares e até o Brasil eram ditaduras e se tornaram democracias foi assim no mundo inteiro mas sabe qual é a má notícia a má notícia é que os 30 anos acabaram os 30 anos acabaram e você consegue perceber no mundo inteiro recuos democráticos no mundo inteiro posso te dar um exemplo de recuos democráticos aqui no quadro aqui no quadro ataques a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão eu colecionei ali manchetes do mundo inteiro liberdade de imprensa na Hungria parlamento da Turquia restringe liberdade de expressão e a manchete que está mais à vista é que o governo da Venezuela tirou um canal de televisão do ar sem prévio aviso Venezuela é o pior exemplo democrático na América do Sul e há outros problemas em outros países mas a Venezuela realmente nem há que se dizer como sendo uma democracia é um outro fenômeno perto da ditadura inclusive então veja nós temos então recuos ataques pelo mundo inteiro a liberdade de imprensa e contra a liberdade de expressão contra a liberdade de expressão vou dar um exemplo para vocês triste aqui no Brasil olha nunca se usou tanto no Brasil nunca se usou tanto a lei de segurança nacional uma lei feita no início dos anos 80 durante a ditadura militar com a clara intenção de coibir os discursos de oposição às instituições nunca se usou tanto a lei de segurança nacional como nos dias atuais e ela essa lei essa lei nefasta esse entulho ditatorial que é uma lei inclusive que no meu entender não foi recepcionada pela constituição essa é para quem gosta de direito penal no direito penal tem aquele princípio da reserva legal não há crime sem lei que o defina certo mas uma um subprincípio da legalidade é a chamada taxatividade nulo um crime nula pena se nelege certa ou seja o tipo penal tem que ser certo preciso claro específico evidente e essa lei de segurança nacional de propósito ela tem tipos penais abertos amplos vagos indeterminados moral da história todos os três poderes estão usando essa lei de segurança nacional para inibir os seus críticos o STF decretou a prisão em flagrante de um deputado federal Daniel Silveira com base na lei de segurança nacional o congresso nacional quer a prisão do humorista Danilo Gentili com base na lei de segurança nacional o poder executivo quer investigar um youtuber e já investigou cartunista jornalista com base na lei de segurança nacional estão todos errados todos errados estão se utilizando de uma lei dos anos 80 de uma outra realidade para inibir a nossa voz e o pior é que não há com quem nesse ponto não há com quem nos socorrer ah vamos pedir ao STF o STF prendeu há poucas semanas uma pessoa com base nessa lei de segurança nacional ah vamos recorrer ao parlamento talvez talvez um pouco mais de chance no parlamento mas é esse mesmo parlamento que quer a prisão de humorista com base na lei de segurança nacional deixa eu te contar uma outra história no ano passado o governo federal contratou uma consultoria no valor de 2,7 milhões de reais 2,7 milhões de reais para fazer uma análise nas redes sociais pesquisando investigando as manifestações de professores pesquisadores jornalistas e influenciadores dessa consultoria de quase 3 milhões criou-se uma lista a lista de detratores pessoas que costumam ser extremamente críticas na internet bem eu faço parte dessa lista eu sou o detrator 45 ao lado de Felipe Neto outros professores jornalistas estou nessa lista bem o fato é o seguinte estamos numa democracia e por estarmos numa democracia essa essa lista de que me chamou de detrator é até algo pitoresco é até o nome do meu podcast o detrator esse nome que me foi dado carinhosamente pelo estado brasileiro acolhi como título do meu podcast um dos mais ouvidos do Brasil acabou servindo como marketing do meu nome meu livro no ano passado vendeu duas vezes mais por as pessoas eu acho que ficaram curiosas o que que fala esse tal de detrator sou eu mas você já pensou se estivéssemos numa ditadura você aparecer numa lista de detratores algo semelhante aconteceu nos anos 60 e 70 pessoas eram presas por figurarem listas semelhantes pessoas foram exiladas e outras foram torturadas e mortas enfim democracia é algo que a gente tem que cuidar não estou dizendo que a democracia brasileira está perfeita e acabada não não de jeito nenhum Winston Churchill ele dizia o inglês ele dizia que a democracia é o pior de todos os sistemas com exceção de todos os outros o que ele quis dizer com esse típico humor inglês é que a democracia tem muitos problemas mas ainda é a melhor das vias primeiro nós temos que valorizar a democracia porque ela é extremamente importante é através dela que nós podemos escolher os nossos representantes podemos errar e podemos errar de novo porque numa ditadura esse direito de acertar ou errar nos é tirado nos é tirado sob o compromisso de nos calarmos para não contestar aquele governo que na maioria das vezes também é errático corrupto e incompetente enfim estamos numa crise democrática mas cuidemos da nossa democracia valorizemos a nossa democracia da mesma forma passamos por uma crise constitucional existe um fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro e chegou com toda a força no Brasil chamado constitucionalismo abusivo vou te mostrar constitucionalismo abusivo o constitucionalismo abusivo ele foi criado a nomenclatura foi identificada por dois constitucionalistas americanos David Landau professor da Universidade da Flórida e Mark Tushnet professor da Universidade de Harvard o que é o constitucionalismo abusivo é o uso da constituição é a mudança da constituição para aumentar o poder dos governantes é a tentativa de mudar a constituição para se perpetuar no poder e vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo agora desse mês tramita no congresso nacional uma PEC uma proposta de emenda constitucional é a PEC número 3 de 2021 mais conhecida como PEC da impunidade querem mudar a constituição para ampliar enormemente e indevidamente as imunidades dos parlamentares é fato que o STF exagerou e agiu de forma ilegal ao prender daquela maneira o deputado federal eu concordo com essa informação só que um erro não justifica o outro o congresso como resposta quer transformar a imunidade material em absoluta ou seja um deputado numa rede social pode dizer o que ele quiser por exemplo sobre a sua mãe e isso gozará de imunidade tudo que sair da boca de um deputado ou de um senador terá imunidade absoluta e evidentemente não é esse o caminho os direitos não são absolutos essa mudança da constituição essa mudança da constituição seria indevida ilegítima inconstitucional um fenômeno do constitucionalismo abusivo a minha mensagem eu sei que há perguntas e vou respondê-las a debate a minha mensagem final que eu deixaria pra vocês é que apesar de um tempo turvo nebuloso sombrio diante dessa pandemia que chegou e por aqui ficará por mais alguns meses na melhor das hipóteses temos que nos manter fortes serenos pacientes respeitando os próximos porque cuidar da nossa vida significa cuidar da vida do próximo e como disse Fernando Pessoa ser todo em cada coisa muito obrigado professora Heloísa muito obrigado queridos amigos passo a palavra pra todos vocês nossa quem não fica emocionado com uma palestra dessa hein Paulo e a gente fica muito reflexivo muito obrigada por enquanto hein Flávio que a gente tem aí mais algumas observações o pessoal que está nos ouvindo algumas observações doutor Gustavo doutor Maurício e eu passo sem maiores derondas a palavra para o doutor Gustavo fazer as suas considerações e na sequência não precisa voltar em mim já voltamos diretamente para o Maurício ok a gente vai agilizando a dinâmica então Gustavo por favor as suas considerações noite professor Flávio boa noite todos os alunos estudantes da UFMS professora Heloísa mais uma vez parabéns por essa por trazer essa brilhante palestra do professor Flávio após uma palestra dessa nós não temos muito a a complementar apenas agradecer por todos esses brilhantes ensinamentos que ele nos trouxe e apenas pontuar algumas questões colocadas pelo próprio professor Flávio a questão do patriotismo constitucional fica difícil mesmo eu vi alguns comentários de alguns alunos aí nós não temos essa vivemos uma baixa constitucionalidade como diz o professor Lênio Streck e fica muito difícil vivermos vivenciarmos um patriotismo constitucional onde o guardião da constituição trabalha no sentido totalmente contrário nós não temos o Supremo Público Federal não encontra uma linha de trabalho uma linha substancialista uma linha procedimentalista ou uma linha sei lá seja qual for a linha ele deveria encontrar um caminho para que tomassem suas decisões os precedentes judiciais também no Brasil aplicados de forma totalmente uma verdadeira bagunça se analisarmos minimamente como funcionam os precedentes judiciais no sistema norte-americano no Brasil está seguindo um caminho totalmente diferenciado então decisões tomadas em um primeiro momento se tornam sumos se tornam precedentes judiciais e perigosíssimos precedentes perigosos notadamente nesse momento de crise que nós estamos vivendo como o senhor mesmo disse complexo as decisões judiciais com a alteração também do novo processo civil tornaram-se muito perigosas notadamente nessa pandemia com o processo totalmente virtualizado e isso chega no Supremo Federal e as decisões são tomadas o jurisdicionado não consegue acessar essas cortes de superposição notadamente o Supremo para que seja alterado esses precedentes judiciais então concordo com tudo que o senhor disse parabenizo pela brilhante palestra acredito também tomara que estejamos enganados mas esse retrocesso constitucional é muito complicado muito perigoso mesmo tudo isso que estamos vivendo trancados em casa tendo acesso apenas inclusive aos juízes apenas virtualmente então muito complicado esses juízes numa canetada parando uma cidade um estado todo então muito perigoso excelente as ponderações que o senhor trouxe para nós e são essas as minhas argumentações e realmente não temos nada a complementar brilhante as explanações muito obrigado bem o doutor Gustavo primeiramente doutor e professor Gustavo primeiramente obrigado pelas palavras parabéns pelas considerações o senhor criticava e com toda razão a suprema corte brasileira que é o guardião da nossa constituição e eu pensava numa frase doutor Gustavo que é laranjeira não dá limão não dá tomate a laranja então se eu critiquei e comecei a minha exposição criticando a educação no Brasil a educação no Brasil a formação jurídica mas não só a formação jurídica a educação como um todo obviamente que séculos de descaso a educação cobrariam demais o seu preço nós temos então uma composição de um supremo tribunal federal que com todo respeito ao currículo de cada um deles alguns deles não teriam a menor competência para ali estar não tem o notável saber jurídico exigido pela constituição e até mesmo os que tem acabam usurpando do seu poder constitucional para desviar da função que lhes foi dada mas olha esse é um problema que não é só do poder judiciário convenhamos eu falo do estado de São Paulo aqui no meu estado foram eleitos recentemente deputados federais com os mais votados um palhaço e um ator pornô aí é difícil aí é difícil né então veja e por sua vez nós temos então o povo que desconhece os seus direitos que desconhece veja as pessoas se recusam algumas se recusam a usar máscaras sob o argumento de um liberalismo ou seja eu tenho o direito de contaminar os demais bem é o típico a típica lição de liberalismo que o indivíduo aprendeu no whatsapp nas redes sociais ele não estudou aliás um terço do povo brasileiro nunca leu um livro sequer na vida enfim quando o povo não conhece dos seus direitos por exemplo o povo não sabe como o exigir porque por exemplo existe o processo de impeachment contra ministro do supremo existe processo de impeachment contra as autoridades da suprema corte se o povo realmente soubesse dos seus direitos faria um movimento nessa direção quando entende que o seu direito está sendo violado enfim me parece que a solução a longo prazo é realmente investir na educação nós tendo a educação nós conseguiremos eleger pessoas mais capazes o nosso povo conseguirá exigir das autoridades inclusive do judiciário maior competência e assim por diante mas doutor Gustavo obrigado pelas reflexões muito obrigado pelas palavras gentis e obrigado por participar dessa mesa muito obrigado parabéns mais uma vez obrigado é gente então agora chegou o meu momento aqui eu queria agradecer ao professor Cláudio pela honra das exposições o parâmetro extremamente crítico que a gente tem e nós vemos um reflexo nos comentários no YouTube como as pessoas como os acadêmicos eles gostaram muito da forma como o senhor tratou aqui de todas essas informações relacionadas e até pelo caminho que a gente discute essas informações eu fiz o eu dividi o meu pensamento aqui em três momentos não vou ser tão longo tá quanto a isso então a pergunta é extremamente capciosa que o senhor não foi minha mas é de um colega que inclusive ele não conseguiu colocar no chat do YouTube pela dimensão mas eu vou tratar pra ele passar pro senhor na sequência tá antes disso eu vou fazer só um panorama sobre a questão da educação eu tenho esse mesmo raciocínio de que a questão da educação no Brasil é uma questão estrutural realmente e eu pude constatar isso como a forma da educação que foi tratada ao longo dos tempos mais especificamente na Constituição no mestrado quando eu estava pesquisando ali pra dissertação eu pesquisei um pouco sobre essa questão de educação políticas públicas mais diretamente eu fiz essa abordagem eu fiz esse caminho desde a primeira Constituição do Brasil tratando como era tratada a educação nós percebemos já fazendo essa relação com a democracia como ela é cíclica a educação é tratada também de forma cíclica da mesma forma que a gente tem uma crescente durante algum tempo relacionada à educação nós chegamos no momento em que todos esses direitos eles caem também e a gente volta praticamente a estaca zero a gente percebe isso na análise da Constituição eu fiz uma análise ali buscando identificar que momento que o direito educacional para a pessoa idosa começa a ser abordado e consequentemente eu tive essa análise de como o direito de educação de forma geral ele veio em uma determinada crescente chega no momento ele retroage de uma forma tão grande que a gente fala gente como que isso foi possível e a gente fica nesse momento mesmo atônito tentando entender o porquê sendo aquela linha de crescente aí a gente pega todo o contexto histórico o que vem acontecendo questões políticas e aí a educação sempre no nosso país nós sabemos que nossa educação sempre é preterível frente a outros aspectos a educação sempre deixará de plano quando o pensamento político não é não segue esse caminho e aí da mesma forma a gente segue nós percebemos esse ciclo juntamente com a democracia se a educação vai mal a tendência é que a democracia seja puxada quanto a isso e a gente percebe hoje que a nossa educação ela não vai bem muito pelo contrário e o qual o reflexo disso a democracia a democracia também não vai bem no Brasil não vai bem há tempos se a gente sabe não é de agora mas agora você está bem crítico esse é o primeiro panorama que eu queria falar sobre a questão da educação e eu queria depois só uma ponta para fechar o raciocínio do senhor sobre essa questão da relação da educação com a democracia realmente essa influência essa ligação que eu fiz aqui se realmente é isso mesmo ou se é alguma eu estou escutando vozes da minha cabeça mas a primeira análise é isso e aí eu vou passar para o segundo tópico que é a pergunta do Thiago o senhor já quer responder essa de plano vamos lá deixa eu responder senão eu vou me esquecer você está coberto de razão você está coberto de razão se você analisar as constituições brasileiras no tocante à educação houve ciclos de maior e de menor preocupação com a educação mas tem uma forma de diagnosticar isso quando vivíamos uma maior democracia as constituições se preocupavam mais com a educação quando tivemos uma menor democracia ou não tivemos democracia a preocupação com a educação era menor foi o caso da constituição a primeira constituição de Dom Pedro I que praticamente desprezou o tema educação educação superior por exemplo ainda existia a constituição de Getúlio Vargas é terrível sob o ponto de visitação fazia uma divisão entre os ricos e os pobres os pobres deveriam fazer cursos profissionalizantes e os ricos tem a liberdade de escolha então o pobre vai consertar automóvel vai ser um torneiro mecânico e o rico pode escolher outros cursos diferentes um grande absurdo no período da ditadura Vargas bem enfim até bem eu diria para você professor Maurício que na educação brasileira nós já tivemos momentos ruins e momentos péssimos dizer que tivemos um auge da educação é difícil e você está coberto de razão quando diz que a educação a baixa educação tem a ver com a baixa democracia ou os riscos à democracia vou dar um exemplo nos últimos dois anos muitas pessoas foram às ruas num protesto exercendo o seu direito de reunião pleiteando o ato institucional número 5 bem o ato institucional número 5 dentre outras medidas ele suspendeu o direito de reunião ele suspendeu o direito de passeatas então veja fazer uma passeata pleiteando um ato que põe fim às passeatas é tudo menos inteligente não é um ato inteligente então portanto pessoas que saem às ruas pedindo um mais 5 das duas uma ou tem um caráter absolutamente duvidoso e querem portanto o fim da democracia e o fim dos direitos ou a grande maioria desconhece o que está falando desconhece um povo que não conhece a sua própria história está fadado a repetir os mesmos erros enfim é isso você tem toda razão é um inclusive é um aspecto que eu costumo tratar com alguns alunos no grupo de estudo que eu lidero aqui que é justamente esse ponto quanto mais nós deixamos a história sendo de lida ao longo do tempo ela se perdendo mais as chances delas voltarem a acontecer essas atrocidades deixa eu te interromper deixa eu te interromper deixa eu te interromper você tem toda razão mais uma vez e aí eu dou o caso da Alemanha você sabia que na Alemanha em Berlim principalmente os monumentos mais marcantes vultuosos de Berlim são os monumentos que lembram os horrores do nazismo por que isso? porque os alemães gostam de ver o horror que eles fizeram? não é que eles não querem esquecer eles não querem esquecer aquilo que eles fizeram para não repetir os mesmos erros mais uma vez vale a pena aprender com os alemães e aí justamente o exemplo da Alemanha e dos monumentos que eu falo para os meus alunos porque quando nós falamos das atrocidades que acontecem de todos tudo que aconteceu os eventos históricos que marcaram por exemplo que foram vários a gente não corre o risco por exemplo de ter pessoas defendendo o AI-5 por exemplo defendendo que não vivemos uma ditadura militar e sem um regime militar que eu já escutei isso e da mesma forma a gente não cai no erro de chegar por exemplo a um momento que isso volte a acontecer que espero que não aconteça mas nós precisamos tratar o que? que aquele momento foi um momento extremamente obscuro na história do Brasil e não um momento em que nós por exemplo tratamos como heróis aqueles generais ou coisa do tipo que a gente percebe que em alguns locais do Brasil isso acontece tratando como nome de ruas monumentos históricos dessas pessoas que causaram esses tipos de coisa não por exemplo acontecendo ah essa pessoa foi morta por exemplo um monumento ou foi ocorreu uma uma chacina por meio da ditadura vamos fazer um monumento histórico lembrando este fato ó nesse dia morreu x pessoas por exemplo a gente percebe que isso ainda é muito deficitário no Brasil e aí exatamente nós precisamos aprender com a Alemanha esses homens que a gente viveu que a gente percebe que não é nem assim eu posso apesar de não estar no script eu posso dar um metáculo mas assim é bem rápido mesmo né pensando em tudo que vocês estão colocando eu sinto a importância a necessidade de a gente ressaltar a autonomia e a emancipação dos direitos humanos quando nós falamos aqui das situações dando de exemplo como o Maurício está colocando a Alemanha e a preocupação com a desinformação e com a falta de educação e de historicidade da população é justamente quando a gente se vê diante de uma politização dos direitos humanos quando a gente se vê diante de argumentos de que essa fala ela tem conteúdo de esquerda ou essa fala tem um conteúdo de direita os direitos humanos eles não têm partido os direitos humanos eles não nascem com uma ideologia político-partidária né então é importante a gente ressaltar que existe aqui uma emancipação dos direitos humanos e que o professor Maurício coloca essas situações e o professor Flávio espetacularmente traz as suas ideias de crise né e vejo essa fala isso me deixa muito feliz quando vocês trazem essas argumentações e a gente vê de fundo que tem justamente essa emancipação não é esquerda ou direita falando mas a necessidade constitucional de ter direito democrático então eu fico emocionada desculpe interromper mas foi a emoção e aí é uma coisa que eu sempre falo e eu sempre puxo o gancho também nas minhas aulas eu gosto muito de direitos humanos é uma área que eu gosto muito de tratar de pesquisar e inclusive ministrar aulas mas também aulas de metodologia eu falo para os alunos que estão começando o curso no primeiro período e eu passo essa relação tanto com direitos humanos que a professora Luísa falou que tem essa relação apartidária que não possui partido é sim a sua afirmação da mesma forma que quando nós falamos de questão crítica que quando nós desenvolvemos pesquisa ciência ela precisa ser crítica seguir essa linha de raciocínio ela também não tem partido por mais por muitas vezes é taxada por um determinado partido X ou porque segue uma linha de raciocínio por você ser crítico ser antidogmático isso tem esse papel mas só para finalizar esse raciocínio tá posso seguir aqui professor eu vou fazer mais uma pergunta aqui que é a pergunta do Tiago Moraes tá que ele tentou mandar no chat não conseguiu um colega meu estudamos juntos um grande amigo meu da época de faculdade né foi de graduação na CPTL na UFMS ele traz a seguinte questão tá eu coloquei até aqui no Word porque eu não consegui enxergar muito bem mas ele traz a seguinte questão a separação de poderes no Brasil é bastante peculiar se fizermos um recorte histórico a partir da constituição de 1988 já temos vários exemplos de que a realidade política transformou aquilo que a própria constituição definiu como separação de poderes ele traz por exemplo o déficit de representatividade democrática do executivo e do legislativo presidencialismo de coalizão crise na implementação de direitos sociais ativismo judicial controle prévio de constitucionalidade por meio de MS do parlamentar uso abusivo de medidas provisórias e da própria ADPF etc dentro dessa perspectiva se olharmos a história do Brasil é fato que temos suspiros democráticos no Brasil hoje percebo a roubos autoritários nos três poderes por exemplo no inquérito 4781 onde se discute as ofensas ao STF temos um parlamentar o deputado Daniel Silveira que proferiu discursos autoritários e ofensas horrendas ao ministro do STF porém no meu entender o inquérito não passa de um mínimo filtro constitucional e ignora completamente as garantias do devido processo legal pergunta como o STF deve atuar dentro dos parâmetros legais constitucionais para conter estes avanços autoritários que comprometem sua atuação como corte é possível diálogos constitucionais entre os poderes do cenário atual ponto de compreensão A pergunta é excelente a pergunta é excelente de fato essa mudança fática na separação dos poderes ela tem que ser vista sob dois olhares diferentes se por um lado houve excessos de um poder no seu exercício como o uso desmedido de medidas provisórias o ativismo judicial bem também é o direito constitucional vivo é o direito constitucional em construção assim como também a constituição norte-americana de dois séculos atrás embora o texto seja o mesmo a prática foi moldando ela a novas realidades isso faz parte do direito constitucional algumas coisas boas por exemplo eu costumo ver o ativismo judicial sobre dois pontos de vista se você tem de um lado o judiciário invadindo a competência do poder executivo e de fato tem tem juízes dizendo quantas horas a academia de ginástica deve funcionar isso não cabe ao judiciário mas ao executivo mas em conto de dar graças a esse chamado ativismo judicial que você tem hoje direitos sociais mais eficazes do que tinha 20 anos atrás só para dar um exemplo se há 20 anos eu precisasse de um remédio importado que não tinha nas farmácias brasileiras mas só nas americanas 20 anos atrás o que que eu fazia bem eu fazia uma promessa para santo expedito agora 20 anos depois o que eu faço se eu preciso desse remédio importado bem eu impetro um mandado de segurança bem você pode dizer que isso é um absurdo é o ativismo judicial e é bem verdade é mesmo o ativismo judicial é dar efeitos concretos a um direito à saúde todavia é uma pessoa que não vai morrer enfim avanços e retrocessos o que eu digo no meu livro é que um dos grandes problemas que temos que enfrentar no Brasil e os americanos já enfrentam há muito mais tempo é esse poder que o judiciário tem de dar a última palavra é o chamado judicial review então o STF instaura um inquérito policial absolutamente ilegal e não temos a quem socorrer bem isso é algo que precisamos realmente repensar imediatamente bem há muitas soluções para esse mal do abuso do judicial review um a longo prazo é a educação parece que eu estou aquela música do Tom Jobim o samba de uma nota só vira e mexe eu falo de educação mas sim é educação se você falar nas ruas da ilegalidade desse inquérito policial instaurado pelo Supremo a maioria não sabe nem o que é Supremo ou o que é inquérito ou quem pode instaurar inquérito o que é sistema acusatório a maioria das pessoas nem nas faculdades de direito muitas vezes sabem disso então a educação faz com que o povo seja mais crítico o povo exige o cumprimento dos direitos e o que fazer quando o próprio STF é abusivo primeiro nós temos que no Brasil a começar pelas faculdades de direito dar uma importância que se deve aos tratados internacionais de direitos humanos e às cortes internacionais eu vou dar um fato que é estarrecedor na América do Sul na América do Sul só existe um país um país que não entende que o pacto de São José da Costa Rica é norma constitucional então o pacto de São José da Costa Rica na América do Sul só não é considerado norma constitucional no Brasil segundo o Supremo é norma infra constitucional em todos os outros países ou é uma norma constitucional expressa como é o caso da Argentina e da Bolívia ou é uma norma constitucional implícita como diz o tribunal constitucional chileno e uruguaio enfim só no Brasil mesmo um tratado como esse o documento mais importante de direitos humanos da América é infraconstitucional o Brasil já foi condenado várias vezes e vai ser condenado muito mais pela corte interamericana de direitos humanos e algumas dessas vezes o STF não cumpriu a condenação desculpa a sinceridade mas isso se assemelha a uma república de bananas então na verdade é o espírito do direito do direito internacional dos direitos humanos que tem que começar já na faculdade porque é o como dizia Martin Luther King não me assusta o grito dos maus eles gritam o que me assusta é o silêncio dos bons é isso que nós temos que mudar tá então acho que respondeu a pergunta do Thiago pelo menos acho que todos os meus apontamentos também aqui já foram apresentados principalmente essa questão do caminho da democracia e da educação posteriormente talvez eu volte aqui mas vou passar a palavra para o professor Gustavo tá e aí ele dá prosseguimento aqui porque eu já falei demais também não é não é o meu objetivo tá então obrigado professor até uma próxima oportunidade tá e obrigado professor professor eu tenho eu tenho uma pergunta de um aluno para fazer mas eu tenho uma outra minha também com a com a constituição de 88 e houve uma uma alteração né do polo de tensão e isso né é passa para o poder judiciário ocorre uma o judiciário passa a a responder também por questões políticas inclusive né essa mudança do polo de tensão do executivo para o poder judiciário o senhor acredita que o judiciário não soube lidar com todo esse com esse poder que 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 foi parar em suas mãos ele ultrapassa os limites quais as razões que levaram notadamente o Supremo Pornal Federal a agir dessa forma poder demais falta de limites não ter quem guarda o guardião o que que o senhor pensa a respeito disso bem você fez a pergunta e você deu as respostas você tá totalmente certo é isso mesmo é tem vários fatores né então o primeiro fator é uma uma deficitária formação jurídica muitos dos juízes que aí estão eles ali chegaram porque eram mero eram profundos conhecedores da lei então estudaram muito bem a lei estudaram muito bem a jurisprudência mas como seres humanos ainda tem muito a crescer então portanto você tem operadores do direito de qualidade razoável muitas vezes soma-se a isso a sede de poder a sensação de que por meio da minha decisão eu altero a realidade então bem primeiro era absolutamente necessário uma autocontenção por parte do judiciário que nós podemos bater as portas do poder judiciário é óbvio isso está na constituição é a inafastabilidade do controle jurisdicional mas não significa que o poder judiciário deve julgar tudo eu tenho um exemplo de juízes que no Brasil decidiram o horário de abertura da academia o horário de abertura do salão de beleza isso não é tema que cabe ao poder judiciário o judiciário nessas questões ele deve apenas analisar os excessos o arbítrio verificar os limites mas não invadir a esfera do outro poder soma-se a isso o que você também disse na sua pergunta é a ausência de um controle sobre a cúpula do judiciário a impressão que o povo hoje tem é que ninguém controla o STF que não há controles sobre o STF o que na realidade é um equívoco existem formas de controlar a própria Suprema Corte alguém alguns alunos escreveram sobre o efeito backlash eu me filio o efeito backlash para quem não sabe é aquela reação institucional ou social contra um ato do poder público pode ser uma decisão judicial por exemplo eu vejo o chamado efeito backlash como fazem os professores de Yale Robert Post e Reva Sigel que entendem que é uma manifestação democrática queira Deus que o povo sempre queira discutir temas constitucionais é um direito que o povo tem não vou dizer que isso é um retrocesso eu vou dizer pelo contrário que isso é um avanço se o povo luta muitas vezes por bandeiras equivocadas é porque não tem a educação histórica para lutar pelas bandeiras mais adequadas mas o efeito backlash o processo de impeachment mas eu cheguei a mencionar aqui e repito a mudança da visão que nós precisamos dar para os tratados internacionais de direitos humanos e para as cortes internacionais de direitos humanos que se nós fizéssemos como qualquer país sério a corte interamericana de direitos humanos mandaria trancar esse inquérito policial que foi instaurado ex-oficio e de forma equivocada e o STF cumpriria a decisão mas infelizmente não somos tão sérios assim então seja há um caminho muito grande a traçar mas eu acredito que a mudança tem que vir de baixo para cima da conscientização de todos nós sobretudo da área do direito entendi uma outra questão o debatedor ali esqueci fugiu o nome dele falou sobre a questão da educação o senhor disse que educação no Brasil sempre foi média e péssima levando essa pergunta para o Supremo Tribunal Federal nós temos a impressão de que o Supremo Tribunal Federal ele era mais respeitado há algum tempo atrás e com essa publicização do Supremo os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sendo transmitido transmitidos para as pessoas hoje todo mundo sabe os 11 ministros do Supremo como se fosse o time da seleção brasileira o senhor acredita que na verdade o Supremo nunca foi qualificado coisa que eu penso acredito que tivemos excelentes ministros mas na sua perspectiva sempre foi a mesma coisa ou simplesmente com essa com essa divulgação do Supremo e essa publicização do Supremo mostrou o que sempre foi qual que é a sua perspectiva com relação a essa instituição eu creio que quando você coloca luz sobre um objeto assim como você vê mais as virtudes você vê mais os defeitos então de fato a presença de um lado dessa publicização excessiva dos atos do STF o televisionamento das decisões eu sou natural de uma cidade do interior de São Paulo chamada Guaratinguetá que é a mesma cidade de um processualista famoso chamado Cândido Rangel Dinamarco muitos anos atrás o Dinamarco já prevendo que isso aconteceria com o poder judiciário do televisionamento das decisões ele ironicamente disse certa vez que haverá um dia em que haverá aliás já é hoje inclusive em que na manchete da TV diz assim agora com o patrocínio da Coca-Cola vejamos o voto do ministro Gilmar Mendes ou seja virou uma espetacularização dos processos judiciais o que de certa forma acaba influenciando a conduta dos ministros se você pega a Suprema Corte americana em que os votos são concisos e objetivos aqui no Brasil os votos são quilométricos numa tentativa de convencer as pessoas dos seus argumentos o que efetivamente é um exagero e vou além chega a ser antidemocrático quando o judiciário quando o juiz do Supremo ele em vez de se limitar ao caso ele tenta disciplinar tudo inclusive julgando extrapetita analisando outros temas ele retira de nós que também somos intérpretes da Constituição o direito de interpretar então essa postura é antidemocrática inclusive então portanto professor de fato eu diria que já tivemos ministros extraordinários já tivemos ministros espetaculares até bem pouco tempo tivemos Celso de Mello um grande constitucionalista um grande juiz que se aposentou sem nenhuma mácula mas é bem verdade que nos últimos anos o processo de escolha dos ministros do Supremo não é mais em torno daquilo que realmente é notável saber jurídico veja notável saber jurídico é aquele nome que é um consenso entre as pessoas todos olham para aquele nome e dizem não não há o que dizer não é o que vem acontecendo nos últimos anos não quero citar nomes mas há um dos ministros do Supremo que até bem pouco tempo foi presidente do STF que no seu currículo na sua formação jurídica tem como título acadêmico de maior envergadura a graduação em direito a graduação em direito professor não é nenhum demérito mas o meu estagiário tem uma formação maior então portanto bem sim o Supremo já foi já foi melhor já tivemos mais integrantes ainda há bons nomes todavia a soma de um lado da publicização exagerada e do outro lado das escolhas políticas que muitas vezes são feitas fazem com que o nível do Supremo não seja tão bom quanto já foi no passado excelente tem uma pergunta eu não sei se é da Júlia Iamafuco está escrito Gabriel Escavacini professora a democracia passa por crises desde sua origem mas indubitavelmente segue sendo o melhor dos regimes acredita que algum dia conseguiremos superar tal crise? creio que não superar a crise não o que nós temos que fazer como a democracia fez ao longo dos séculos nós temos que aperfeiçoar a democracia nós temos que aperfeiçoar a democracia da forma que está ela não pode ficar vamos ver se eu vou acertar os números presidente professor Gustavo se o senhor soubesse o senhor me ajuda mas o presidente Bolsonaro foi eleito no segundo turno com 57 milhões de votos o senhor lembra de cabeça quantos votos ele teve? eu acho que é isso 57 milhões de votos ele teve ocorre que o Brasil tem 150 milhões de eleitores ocorre que o Brasil morreram muitos agora eu sei mas tem 210 milhões de habitantes 210 milhões de habitantes 57 milhões um quarto aproximadamente escolheu o presidente da república isso mostra portanto é que três quartos a Júlia está respondendo aqui 57 pontos acertei acertei arredondar para 58 milhões um terço do eleitorado escolheu o presidente do Brasil um quarto dos habitantes escolheu o presidente do Brasil isso mostra o que? que ele não tem legitimidade? não, não é isso é óbvio que ele tem legitimidade a maioria o escolheu mas isso mostra que grande parte da população brasileira não quis participar do jogo democrático isso mostra que a democracia está em crise nós temos que revigorá-la a tecnologia é talvez uma das saídas para revigorar a democracia ou seja mas a crise nunca acabar por isso temos que fortalecer a democracia para que essa crise não se transforme numa ruptura democrática porque aí é pior aí temos que esperar podemos esperar um ano como foi na Bolívia ou 30 anos como foi no Brasil nos anos 60 e 70 excelente excelente as perguntas excelente as respostas são essas teremos várias outras aqui para falarmos a noite toda mas muito obrigado mais uma vez grande palestra muito obrigado obrigado Gustavo obrigado Maurício Gustavo obrigado Heloísa e todos vocês que nos acompanharam até agora também muito obrigado a todos vocês Heloísa está desligado de novo seu microfone sabe o que é isso eu tenho o hábito de ter o reconhecimento de voz que liga automático e hoje eu não coloquei aí eu fico errando mas eu quero deixar uma mensagem especial ao professor Flávio e a todos vocês hoje é um poema do autor do Pequeno Príncipe Esse poema ele não é tão conhecido como o Pequeno Príncipe mas ele Flávio diz tudo o que eu quero dizer a você e a todos os alunos aqui presentes e antes de ler esse poema já deixar o convite para quinta-feira nós vamos ter conosco o professor Vang convidado do professor Aldo no projeto Repensando vai ser também uma honra receber o professor Vang com temas de processo civil a nossa semana está maravilhosa o ano começando lindamente obrigado obrigado professor Aldo por trazer professor Wander na quinta-feira então professor Flávio deixo a você e a todos os nossos ouvintes de hoje essa mensagem cada um cada um que passa em nossa vida passa sozinho porque cada pessoa é única para nós e nenhuma substitui a outra cada um que passa em nossa vida passa sozinho mas não vai só cada um que passa em nossa vida leva um pouco de nós mesmos e nos deixa um pouco de si há os que levam muito mas há os que não levam nada essa é a mais bela realidade a prova tremenda da importância de cada um é que ninguém se aproxima do outro por acaso e hoje professor o senhor deixou muito em nós e está levando muito de nós muito obrigada pelo seu tempo pelo seu carinho e por estar aqui conosco hoje os nossos mais sinceros agradecimentos 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 eest Forum digo segundo me rone A ad